Muita gente já tem aquela sensação de que a vida está aos poucos voltando ao normal. Mesmo que ainda não seja permitido em Goiânia, tem quem prefira já não usar a máscara em ambientes abertos. Outros continuam cautelosos. Ainda não me sinto segura diante da pandemia que ainda não acabou. Com a queda no número de casos e mortes pela Covid-19, alguns estados e municípios vêm flexibilizando as medidas de segurança. Aqui em Goiânia, desde o início da semana, a aferição de temperatura já não é mais obrigatória em locais públicos ou privados. Ainda assim, alguns estabelecimentos continuam aqui com equipamento à disposição do cliente. Eu não vejo necessidade, porque 60% dos goianianenses já estão vacinados, ou mais, né? Não vejo necessidade, querida. Nesse shopping de Goiânia, mesmo que não seja obrigado, muitos clientes ainda fazem questão de medir a temperatura. O equipamento também é esguichal com 70 líquido e dá uma proteção maior para os frequentadores. É um plus a mais para você estar adquirindo aí na hora de você entrar nos ambientes principalmente fechados, né? Nesse supermercado da Vila Redenção, que tem um movimento intenso, o medidor também vai continuar na porta para quem quiser usar. Tem uma parente minha que foi num lugar que deu a temperatura dela baixa, no outro dia ela estava com essa doença aí. A nota técnica da Superintendência de Vigilância em Saúde, que liberou o uso do equipamento, também afirma isso. Cada um tem que cuidar de si, né? Eu ando com o álcool normal dentro do carro, quando não tem aqui eu passo dentro do carro, todo mundo que entra dentro do carro tem disponível. O Tiago tá certo, a Covid depende acima de tudo do bom senso das pessoas.